Nós vamos sair para uma viagem. Entrem no carro de vocês. Coloquem o cinto de segurança. Muito bem. Segure no volante do carro. Pegue a chave. E ligue o carro. Vamos passear no carrinho do babá. Primeira. E saímos. Começa a dirigir. Viajar é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do babá. Todas foram só assim. Vai buzinar três vezes. No carrinho do babá. Mais três. Mas já nada importa. O que é que importa. Parou. Semáfora. Essa é a parte que aborrece um pouco. Porque temos que esperar. Estamos dando sinal. Vermelho, amarelo e verde. Amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Voltou. A chave é um prazer que não é de acontecer. No carrinho do papá. Vamos, vamos, vaciar. Buzina três vezes. Vem, vem, vem. E com a Regina. Vem, vem. Tocou a turma minha. Vem, vem, vem. Deixa eu lá me esmigar. Vem, vem, vem. Agora faixa de lombadas e buracos. Que coisa. Melhor se vocês se preparam para burar. Vai devagar. Viajar é um prazer. Lombada. 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 Buraco. Atenção, atenção, baixa de curvas. Vem, vem, vem. Curva. 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 Uzinna. No caí no meio. Onde é nada importa. O que é a porta. Batagem subterrânea. Olha o túnel. Cozinha! Mais rápido! Chegamos no nosso destino! Desliga o carro Tira o cinto de segurança E podemos sair do carro Gostaram da viagem? Sim!